DERISMOI 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 DETA Qual é do DERISMOI? E sabes quem tá aqui? Vem tentar me deixar excitado Até tô se confundindo com a Sousa Que o Chuni brinca a matar Comigo você vai lá dra bem Ninguém sabe o que eu sei O que eu vejo tu não vejo Ele não sabe o que eu sei Mas na mesma vão dizer O que? O que? O que? O que? O que? O que? Tá lá dra bem Vem mana mana vem O que? Vai mana mana vai Vem mana mana vem Vai mana mana vai Toma leque que a minha vicia Boca espalda e pena lindia Toda hora fala da minha vida Acho que eu vou cair que essa vicia Vai Ela aprende pra meter Ela aprende pra tirar Ela aprende pra meter E depois te pra zerar Porque boyo boyo Yo conyo go Boyo boyo Yo conyo go Vai Vem mana mana vem Vai mana mana vai Vem mana mana vem Vai tá lá dra bem O culo sou belé O culo sou belé O culo sou belé Calma Era tudo por galé Do que? 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 Eu sou o Perú Toys, eu espero se volvá a crer. Sele, saco. Dos mil imperios, com cicada.